A bióloga Berta Lutz ocupou os mais diversos espaços para garantir os direitos das mulheres brasileiras. Filha do microbiologista Adolfo Lutz, Berta estudou ciências naturais na Sorbonne, em Paris. Trabalhou no Museu Nacional e foi a primeira mulher aprovada em concurso público no país. Berta Lutz lutou pelo voto feminino, foi deputada federal e buscou direitos e salários iguais para homens e mulheres. Berta foi uma das quatro mulheres a redigir e assinar a Carta de Fundação da ONU em 1948. Berta Lutz foi uma mulher observadora da natureza que encontrou na ciência e na militância o sentido da vida. Recusar a mulher à igualdade de direitos em virtude do sexo é denegar justiça à metade da população. Música